O que que eu acho que aconteceu? Minha teoria. A gente sabe que no início do Despertar da Força, o Luke tá desaparecido porque ele foi tentar descobrir coisas sobre a origem do Jedi. E eu acho que ele encontra essas coisas. E ele chega a uma outra perspectiva sobre o papel do Jedi. Talvez ele chegue à conclusão de que os Jedi o tempo inteiro foram um erro. Porque os Jedi representam o lado de luz da força. E você tem outros seres, principalmente os Sith, que representavam o lado escuro da força. Mas talvez o tempo inteiro o que eles tinham que fazer não é defender um lado, mas era simplesmente... Equilibrá-los. E eles fazem referência a isso na série um monte de vezes. O Anakin era o prometido pela profecia que ia ser o cara que ia trazer equilíbrio pra força. Mas vai ver que era isso. O ponto não é ser o Jedi. O ponto é garantir o equilíbrio. E será que é a Rey que vai conseguir isso ou é o Luke? Eu não sei. Já vai ser meio dezembro.